É o que, Milena? Fala aí pro canal. A gente pensou de tirar o biquíni ou só juntar mais conforto. Tá vendo, minha gente? É bully só porque eu sou branca. Bully não. É bully porque eu sou branca. Não, não é bully. É uma verdade. É uma verdade, é pra isso. Gente, eu tô linda de biquíni, hein? Falem aí se vocês gostaram. Tô de roxinha pro canal. E ela disse que eu sou muito branca. Você é bully comigo. Eu vou te mostrar que eu não vou falar. Eu só vou te mostrar. Aqui andando na Praia do Paiva. Lá de dentro. E Milena está levando uma fruta preta, que ela não sabe nem o que é. Já comeu caju? Eu vou ver na fruta aqui. Já comeu caju? Comeu essa flor aqui, ó. É comestível. É comestível, viu, minha gente? Pra vocês que não sabem, essa flor aqui é comestível. Milena é a menina das plantas. E ela disse que essa flor aqui é comestível. E eu tô tentando confiar nela pra comer, mas... Sei não, viu? Se eu como não. Você que é vegana aí. Conhece de planta. Essa flor é comestível? Gente, é uma família. Tem uns cinco. Tem esse. Tem um que tá ali em cima. No pezinho. Deixa eu tentar mostrar ele. Tá aqui. Tá bem... No cantinho da... Do galho ali, ó. Comendo as florzinhas. E tem um outro também que tá ali se alimentando das florzinhas também. São cinco. Dois aqui. Um que tá no coqueiro que desceu. O outro que tá ali comendo as florzinhas. E um que tá no chão. Gente, olha que lindo. A árvore. Massa, né, gente? As florzinhas no chão. Porque pagou as plantas e a gente tá lavando os pés. Na caminhada aqui, gente. É muito lindo aqui, pô. A gente tem que vir no pai. Vai muito, muito, muito lindo. Olha aí. Canto maravilhoso pra se caminhar. Você que gosta de saúde, gosta de caminhar. Gosta de paz. Aqui você tem, viu? Gente, que linda a lagoa. Aqui é a lagoa do pai, vai, gente. Tem a tartaruguinha, os peixinhos. Não pode pescar. Muito linda. Se eu conseguir filmar, eu mostro pra vocês. tons de rintonia. Três, tchau. Amém.